O governador do estado, Silvão Barbosa, entregou hoje o complexo viário do Tijucal em Cuiabá. A liberação é para melhorar o trânsito na região. Essa é uma das obras mais complexas da mobilidade urbana da capital, porém precisa ainda ser finalizada. O complexo viário do Tijucal é uma das obras mais completas de mobilidade urbana da capital, com viaduto, trincheira, anel viário e via marginal. No local, o fluxo de veículos é intenso, são mais de 10 mil por hora em horários de pico. Com a liberação das duas pistas no viaduto, é o fim do uso das rotas alternativas ao entorno do bairro Tijucal, para quem acaba de sair da rodovia 364. A partir dessa liberação, não se usa mais rotas alternativas. Quem usa a Fernando Correia vai ter totalmente restabelecido o seu tráfego aqui na Fernando Correia. Um usando o viaduto para quem sai do bairro para o centro e usando a marginal, quem sai do centro para os bairros. O governador fez um passeio inaugural. Percorreu a pé todo o viaduto, que tem 520 metros de extensão, a um custo de 35 milhões de reais. Em cima desse anel, o viaduto. Depois de urbanizada, tudo, uma obra muito bonita mesmo, uma obra de impacto, um cartão postal para a nossa querida capital. É um complexo viário, composto por trincheira, viaduto e duas pontes para acesso aos bairros. O que nós estamos liberando aqui hoje é uma das marginais e o viaduto, para que a gente possa restabelecer o fluxo normal na Fernando Correia. A liberação do tráfego no viaduto ocorreu por volta das nove horas da manhã e logo já foi tomado por um grande número de veículos. A via marginal no sentido Fernando Correia, com acesso a 364, também será liberada nesta sexta-feira. Para que o complexo viário do Tijucal fique pronto, é preciso finalizar a trincheira, que liga a rodovia 364 à avenida Arquimedes Pereira Lima. A conclusão está prevista apenas para 90 dias. Nós estamos agora com o fim do período chuvoso intensificando e entre 60 e 90 dias nós concluímos por total o complexo, devolvendo toda essa nova infraestrutura urbana aqui da região do Cochipó. Houve liberação de trânsito também na pista lateral da trincheira Santa Rosa, do outro lado da cidade. Nós já tínhamos a liberação da via marginal sentido Avenida Antártica em direção a Miguel Sutil e ontem à tarde nós liberamos Miguel Sutil, quem vem no Santo Isabel poderá estar acessando ali a Avenida Lava Pés também pela marginal da trincheira do Santa Rosa. E aí E aí E aí E aí